Você já sabe Aí Samuel, eu quero que vocês assistam Vamos logo, Hitler, vamos logo Aqui eu não vou ficar nem confusinho na tua frente Dá o papo, dá o papo Não tá achando que tá, Napolitano Calma aí, Napolitano, precisa não Vamos, Hitler, vamos logo, doidão Desembola aí, fala aí, a mina é o que sua A mina é o que sua, doidão A mina é o que sua Alô, alô, galerinha Aí sim, Clebinha, começou a gritar, tá na hora já, né Ah, pelo amor de Deus, meu irmão Tá se soltando, Clebinha? Agora sim, pô, solta franga aí, pô E aí, rapaziada, essa menção Olha lá, ó, ó quem tá chegando, eu conheço carro de longe, hein, irmão Pela cor do cabelo Nossa senhora Samu! Samu! Samu, caralho Oi, 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 calma Nossa senhora Aô, potência Só se é nem Se não vai todo dia não, hein, meu pôrça Tô com cheio Sim, moça, pode falar, moça Que isso, mano Aê, não, sabia passar não, porra Aê, rapaziada, vai começar a festa, hein Eu te pego lá na minha cama, meu irmão Olha os caras chavecando os meninos ali, rapaz Então você veio, minha Pega a AIDS, hein É, Clebinha, pior é que eu fui lá Tá linda, tá linda Tá linda, tá linda É, esse daqui Aí, passou a AIDS, são os meninos Obrigada, gente Fui botar cadeados no dedo agora Fui botar cadeados no dedo agora Fui trocar as camisinhas, Samu, caralho 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 Fui trocar as camisinhas, Samu Fui trocar as camisinhas, Samu Faz a fila aí pra pegar a camisinha aí Calma aí Faz a fila aí Faz a fila aí Faz a fila pra pegar aí É de graça, é de graça Ó, a camisinha É de graça É de graça Camisinha, camisinha na ambulância aí, Samu Acelera a camisinha pra nós aí, Samu Desenrola o balão aí, Samu Pra encapar pra o moleque, pô Valeu, Samu Não, valeu, Samu Valeu, obrigado aí, você é zica Pronto O bagulho aqui Ô, Samu Ô, Samu Zica, hein, Samu Salve, rapaziada, beleza, mano? E aí Tá bom E aí 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 Vamos lá. Abra a chamada, mano. Abra a chamada, mano. Animal, burrão. Para de gritar ele. O menor, menor. Eita, o... Nossa, perdeu aqui, hein? Acho que perdeu aqui na politana. Alô, Brasil! Alô, todo mundo! Tico. Tico. Aí, 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 DJ. Pelo do rock do DJ. Ô, DJ. Como assim, po? Coloca numa da hora aí pra nós aí. Coloca numa da hora pra nós aí, DJ. O negocio ta monstro aqui mano Calma menor vai ser só uma dedadinha Vai ser meu menor dedo porra Carai chegou o nego até de Opala Se liga Aqui mano as tentação pura aqui Chegadinha aqui é todo Opala Audi Da aquele bagulho ai Ae rapaziada o negocio ta cumprido Você não vai fazer nada Clebinho É o seguinte Clebinho Você vai ficar na tua de boa ta ligado E você vai curtir o resto do bairro Então vamos fechar nessa então Clebinho Tô de olho Napolitano vai lá Napolitano Napolitano tem atitude porra vai lá vai vai Napolitano é viado porra Napolitano é porque tem essa Napolitano é porque tem essa cara Vamos fazer assim ó Napolitano só mais uma música e depois né puxa elas duas pro lado lá Beleza ai a gente vai trocar ideia Nós dois não canto e nós dois canto E nós dois canto Aeeeee Aeeeee carai Meu amor consegue essa dança pra mim meu amor Vem cá A gente tá arranhando DVD ai ai Ae Ae Bom rapaziada Bom rapaziada como vocês puderam ver ali o bailão tá rolando aqui Tá na favela do Elipa mas a gente tem que continuar nosso trabalho aí já tem outro Samu lá para dar aquele apoio Para rapaziada ali Mano vocês viram né Funk com menos solto Pá O negócio tá monstro rapaziada Mas a gente tem que seguir o nosso trabalho né cara Depois a gente volta lá na favela do Do Eliopos rapaziada Se você já tá gostando Gostou dessa desse baile aí A gente fazendo a cobertura aí na favela do Elipa Já sabe né deixa o like mano Se inscreve no canal Tamo junto rapaziada Muito obrigado pela presença de vocês aí que tá assistindo esse vídeo Valeu e vamos continuar o vídeo mano Não vamos terminar o vídeo não beleza Olha a favela rapaziada Show de bola mano a rapaziada aqui representa velho Vambora galera Ô louco que isso Que isso que isso Samu ai Samu ai Samu 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 Oi 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 fala ai fala ai Vem ali o nosso chefe Vem ali o nosso chefe Que foi que foi que foi que foi Só uma só que pisar na cabeça dele Que foi que foi que foi Que foi que foi Acabou a festa Todo mundo rala pedra aqui Todo mundo rala pedra aqui Todo mundo rala pedra aqui que acabou a festa Pega esse hitter ai pega o hitter Pega o hitter Tu não vai fugir não seu porra Tu não vai fugir não Acabou a festa doidão Acabou a festa do bagulho Que que deu ai oi opia Que foi que foi que foi Que que deu ai oi Aí oi oi que deu ici Que que deu aí.. Que que aconteceu aqui Que que aconteceu aqui as doidão que chegou atrapalhando o bailão ai mane Estragou o bailão, mano Estragou o bailão É rodeio, festa de peão Que todo mundo é o dia inteiro Caramba, rapaziada Os caras estragou a festa Saiu treta, saiu treta Faz outra, sei lá, banhe ele da festa Não troca ideia com talarico, não Não troca ideia com talarico, não Talarico é o caralho, maluco Faz o que você está vendo, irmão Levanta a porra da mão aí, irmão Não vou levantar, faz o que você quiser Ah, então Vai ficar aí também, vai ficar aí Cala a boca Deixa eu resolver o bagulho Cala a boca, sai da frente Deixa eu resolver o bagulho Quem que é tudo, irmão? Quem que é tudo, doidão? Quem que é tudo, irmão? Por que que tu chegou aqui? Tu sustenta esse bagulho que tu está falando de talarica Eu sou safado Sustento, você acha que eu não conheço a mina? Então fala mesmo E daí, quem que é a mina? Fala, dá o papo Cê sabe com quem que cê tá Dá o papo, doidão Dá o papo A mina é o que, suu? A mina é o que, suu? Cala a boca, doidão O papo é reto O papo é pro ele mesmo, tá ligado? O papo é com ele Dá o papo A mina é alguma coisa tua A mina é alguma coisa tua Eu vim cobrar a toa Eu vim cobrar a toa O que que ela é tua? O que que ela é tua? O que que ela é tua, comédia? O que que ela é tua? O que que ela é tua? Fala pra mim O que que ela é tua? Sai de perto, sai de perto Põe ele de pé Sai de perto, sai de perto Ó, tô te amarrando aqui, ó Pronto Tá amarrado aí Se fugir, já sabe Aí, Samuel, eu quero que vocês assistam Vamos logo, Hitler, vamos logo Aqui eu não vou ficar nem confusindo Dá o papo, dá o papo Não tá achando que tá, Napolitano Calma aí, Napolitano Vamos, Hitler Vamos logo, Doudon Desembola aí, fala aí, a mina é o que sua A mina é o que sua, Doudon A mina é o que sua Vai, Doudon, tá mudo, porra Não atira não, porra, não atira não Deixa ele aqui na minha frente Vai, vira, vira pra ele Vira pro chefe Quem te atira nessa porra? Foi bom, Napolitano Ô, Napolitano, para de dar choque nesse comércio Ele vai morrer aqui, ó Vamos, 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 filho Afaça do carro, por favor Bom, rapaziada, esse foi mais um vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou, já sabe Deixa o like, se inscreve no canal Tamo junto Muito obrigado aí pra você que assistiu o vídeo até o final Valeu, um abraço e tchau 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 Tchau